O desafio é uma ideia que surgiu para criar uma forma mais leve de aplicar a lei 8666 das licitações, que prevê uma modalidade chamada concurso, que é pouco utilizada. Normalmente a gente utiliza a licitação, que é muito mais burocrática, exige que as empresas participantes, por exemplo, tenham um determinado capital já próprio, um patrimônio já declarado, oficial, reconhecido, que no desafio é dispensado. O desafio vai permitir que o indivíduo participe sozinho, que faça um grupo de amigos ali para participar, ou que as empresas, inclusive, participem. E a proposta do desafio, uma coisa legal que o desafio traz, é que é um concurso de ideias já prontas, de produtos ou de ideias já prontas e apresentadas. Não é como uma licitação que você faz uma disputa de preço, para depois daquele que oferecer o menor preço, vai te apresentar o que ele tem realmente para oferecer. Muitas vezes pode até não ser uma solução das mais adequadas para os problemas a que se propõe. E o desafio ele quer, já é uma coisa que as pessoas já apresentam as ideias. Por exemplo, um dos desafios que está sendo colocado na Câmara é o desenvolvimento de um aplicativo ligado ao processo de proposições, medidas provisórias, projetos de lei, propostos de membro da Constituição, projetos de iniciativa popular, qualquer coisa. Basta ser ligado a proposições, usando os dados abertos que a Câmara está disponibilizando. E esses aplicativos já têm que estar publicados nas lojas, no Google Play, na Apple Store, por exemplo, para disputarem, para serem inscritos no desafio. Então a gente já vai ter acesso aos produtos e escolher aquele produto que realmente é o melhor, que se enquadra melhor nos requisitos que foram apresentados. Então mesmo aqueles concorrentes que não ganhem o concurso, que não sejam premiados, eles vão ter um produto já com vida própria, que eles podem monetizar em cima, podem ganhar dinheiro por isso ou não. Depende da opção deles. Podem fazer simplesmente pelo apelo social. E a Câmara vai poder escolher já nas soluções que foram apresentadas o que seria melhor. O outro desafio que está sendo apresentado é para o desenvolvimento do projeto, do plano de um portal legislativo. O primeiro colocado nesse concurso vai ganhar 150 mil reais. É uma bolada que a gente espera que atraia as melhores cabeças do país, de empresas, de indivíduos, da academia, inclusive das universidades, para eles apresentarem o melhor portal legislativo do mundo. A gente imagina que vão chegar coisas que nós vamos ficar surpresos e pensar como que nós não pensamos nisso antes. Porque toda boa ideia é simples, né? E a gente espera atrair ideias que sejam simples e óbvias que nunca passaram pela nossa cabeça e que vão permitir, por exemplo, que o cidadão se interesse mais pelo processo legislativo. Muitas vezes é árbitro, é difícil de entender, é muito cheio de meandros, de detalhes ali. E que talvez as pessoas consigam criar formas de visualização, de apresentação ou até de trabalho de virtuagem, isso tudo, que permitam que o cidadão comum se interesse mais, que a pessoa, mesmo que não acompanha o trabalho legislativo, tenha mais interesse em acompanhar aquilo. Então a gente espera que essa inovação vá trazer realmente uma facilidade de compreensão e uma atratividade pro portal da Câmara dos Deputados, que as pessoas vão lá procurar por ser a fonte primária, por ser o portal oficial da Câmara, né? Não só confiar no financiário, que está aí, que tem, obviamente, seu valor, mas ir lá, direto na fonte, conferir assim. Será que é isso mesmo que está saindo? É isso mesmo que está falando? A gente espera que isso, também como consequência, diminua um pouco a quantidade de boatos e mal-entendidos que existem aos montes sobre o Legislativo, sobre a atividade da Câmara dos Deputados, inclusive que, a longo prazo, a sociedade comece a ver que uma coisa é o conjunto de deputados que é eleito, outra coisa é a instituição Câmara dos Deputados, como parte da República, como parte fundamental da democracia, que as pessoas vejam que é pra essa Câmara que esses deputados são eleitos, e eles passam por ela, mas a Câmara permanece. Quem quiser se informar melhor sobre os desafios que a Câmara está lançando, só precisa acessar o site desafios.leg.br, legdelegislativo.leg.br. É importante dizer, inclusive, que esse portal está sendo lançado não só para desafios, na própria Câmara dos Deputados. Outros órgãos públicos, do poder legislativo ou não, também vão poder entrar em contato com o nosso centro de informática para pedir que seja apresentada uma proposta usando o portal. a mesma plataforma, o mesmo formato de disputa, de concurso que está sendo feito. Então, o desafio para o colegas do BR é o site, para quem quiser se informar, para participar desses desafios, e também para as entidades públicas que quiserem fazer algo semelhante ao que a Câmara está fazendo agora.